E assim, dia não, dona Judite liga no INSS. Você fala com a Judite Guimarães de Goiânia. Eu tenho um processo aí, meu bem, eu gostaria de saber qual o andamento que está, por favor. A mulher de 75 anos tem sempre a mesma resposta. Por enquanto está em análise, são dois requerimentos, um para cada benefício, está em análise pedido. Tem que aguardar e continuar acompanhando. Isso aí a gente ouve todo dia, né, meu bem? É a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa, né? Está em análise, tem um ano que está em análise. Com a aposentadoria e pensão cortadas, desde novembro de 2022, a idosa sobrevive com a ajuda da família. Ajuda dos filhos, os parentes, né? Todas ajudam, filhos, noras, gerro, todos ajudando, sobrinha. Eles ajudam supermercado, pagam luz, pagam água, pagam meu telefone e dá compra remédio também. A dona Judite sempre teve o hábito de tirar extrato da conta bancária para fazer a conferência. E ela começou a perceber que o dinheiro estava saindo e não estava entrando. Desconfiou que os benefícios do INSS não estavam sendo pagos. Ela, então, ligou no órgão, agendou uma visita e foi até lá no dia combinado. Chegando lá, ela teve uma surpresa na hora do atendimento, né, dona Judite? O que foi que o atendente te falou? O dinheiro ia sendo depositado e eu não retirava. E coisa que eu nunca fiz foi retirar, sacar o dinheiro, entendeu? Que eu pago minhas contas, faço movimento com cartãozinho de débito, né? Então ele me deu como morta, porque o INSS depositava o dinheiro e eu não sacava. Então eu fui dada como morta. O órgão também alega que dona Judite parou de fazer a prova de vida, fundamental para a continuidade do pagamento dos benefícios. Ela desmente, garante que fez todos. Tem até os comprovantes. Eu faço todo ano prova de vida, nunca deixei de fazer. E tanto é prova que tem uma aqui, ó. Foi a última que eu fiz em abril, que é o mês do meu aniversário. Dona Judite conta que acabou adoecendo por conta do problema. Muita balada e com depressão, né? Não tem vontade, assim, de nada, né? Porque a gente fica muito triste com isso. Aí eu estou à base de remédios, filho comprando remédio. Estou tomando esse, part-top, para o coração. Esse para depressão e esse aqui para pressão. Tudo isso aqui, tomando esses remédios devido, causado por esse motivo. Para tentar reverter a situação, a família contratou um advogado. Nós movemos uma ação para o reestabelecimento da aposentadoria da segurada. A minha orientação é que todas aquelas pessoas que se encontram com problemas perante o INSS, procurem o seu profissional de confiança, um advogado, se possível, especialista na área previdenciária, para que identifique e busque a melhor solução para o caso. Eu trabalhei, eu tenho o meu direito, né? É minha aposentadoria, é minha, né? E como que eu vou ficar desse jeito?